É verdade. E olha, o movimento na rodoviária de Goiânia está tranquilo neste feriado, mas mesmo assim, alguns passageiros enfrentaram dificuldades para comprar passagem. A expectativa é que passem por lá mais de 150 mil pessoas até domingo. Manhã tranquila na rodoviária de Goiânia com fluxo de passageiros dentro da normalidade nas plataformas de embarque e desembarque. Apesar da tranquilidade, a administração do terminal reforçou em 30% o número de funcionários. Foram disponibilizados também novos sem horários de ônibus. A expectativa é que 150 mil pessoas passem pela rodoviária no período de 1º a 5 de novembro. Um aumento de 30% nos embarques e desembarques em relação ao período normal. Entre os destinos mais procurados no estado estão Aruanã, Caldas Novas, Cidade de Goiás, Goianésia, Pirinópolis, Porangatu e Três Ranchos. Luana vai para mais longe, Bacabal, no Maranhão. O feriado marca o início das férias da secretária. Começar a curtir um pouco a família, extrair mais um pouco. Porque essa vida só de trabalhar também, a gente merece descansar um pouco. Já Caldas Novas foi o destino escolhido pela Ana Marla. A gente tem que aproveitar o feriado, porque trabalha, né? E aí quando você trabalha, o feriado é a oportunidade de você poder sair. Caldas Novas é sempre eu vou pedir? Sim, com certeza. Que a gente aproveita para rever a família e também para aproveitar um pouquinho, né? A Célia, que mora na cidade das águas termais, enfrentou dificuldades para encontrar passagem por causa do feriado. Nossa, só consegui passagem para 4h30. Vai ter que esperar o dia todo, hein? Esperar o dia todo. Saiu carro extra e tudo, mas é melhor ir no das 4h30.